Vou mudar esse seu jeito Fala alto em hora errada Pensa que isso é bonito Diz que é dona da parada Não me dá razão em nada Sempre quer ganhar no grito Você vai ter que mudar seu jeito esquisito Querendo ganhar na base do grito Senão eu me mando pra bem longe Eu me pirulito Você vai ter que mudar seu jeito esquisito Querendo ganhar na base do grito Senão eu me mando pra bem longe Eu me pirulito Me cansei de ser brinquedo Com boneco em suas mãos Resolvi vencer o medo Aprendi a dizer não Acho que não vale a pena Essa vida de conflitos Não vou mais deixar barato Chega desse desacato De querer ganhar no grito Você vai ter que mudar seu jeito esquisito Querendo ganhar na base do grito Senão eu me mando pra bem longe Eu me pirulito Você vai ter que mudar seu jeito esquisito Querendo ganhar na base do grito Se não eu me mando pra bem longe Eu me pirulito Você vai ter que mudar seu jeito esquisito Querendo ganhar na base do grito Se não eu me mando pra bem longe Eu me pirulito Querendo ganhar na base do grito Obrigado.